Participa bastante da comunidade Java, software livre, já tem bastante trabalho, trabalhado bastante tempo com computação invisível e vamos começar a palestra. Alexandre, pode começar. Obrigado, Fabi. Vamos começar então. A computação invisível, o palestrante é invisível e tomara que o conteúdo não seja invisível. Boa noite, pessoal. É interessante, no meio de tantas apresentações interessantes, no meio de tanto conteúdo legal que está rolando por aí, vocês virem logo para uma apresentação chamada computação invisível, que aparentemente não tem nada a ver. Mas durante esses 50 minutos, 40 minutos, a gente vai discutir um pouco. E vocês vão ver que tem tudo a ver com o que está rolando aqui no Campus Party e que tem tudo a ver também com o que está rolando na vida de vocês, na vida cotidiana de vocês. Mas brincadeiras à parte, vamos começar a fazer isso sério, tá? Essa apresentação, ela está disponível, sob uma licença, a Creative Commons. Depois vocês podem baixar o slide e usarem como preferirem, desde que sigam as orientações, as limitações da licença. E o começo desse papo, ele nasce com uma sigla que talvez alguns de vocês conheçam. Quem sabe o que significa isso daí? Quem sabe o que significa? Levanta a mão, por favor. Vocês sabem, né? Isso daí, na minha opinião, é hoje um câncer da computação. Isso, para mim, hoje, na minha opinião, é um diabinho que atrapalha a vida de qualquer pessoa que entra no mundo da computação, que tenta se profissionalizar no mundo da ciência da computação e que tenta seguir alguma carreira nesse sentido. Por que que eu acho isso daí? Eu já tenho, talvez, aí uns 10 anos de carreira, e isso sem contar o tempo de faculdade, e nesses 10 anos de carreira eu passei por diversos órgãos, passei por um monte de empresas diferentes nas quais eu trabalhei. Eu sou de Brasília, diga-se de passagem, então não é por acaso que a maioria dos órgãos que aparecem aqui são órgãos públicos, são órgãos do governo. Então, eu já trabalhei em vários deles. E aí, tem uma boa notícia, um amar para isso daí. A boa notícia é que é super legal você conhecer pessoas diferentes, você lidar com projetos diferentes, trabalhar com tecnologias diferentes o tempo todo. A má notícia é que, em todos esses clientes, em todos esses lugares que eu passei, durante 10 ou 15 anos da minha carreira, a vida inteira eu estive desenvolvendo crudes. E quando eu falo desenvolvendo crudes, quer dizer que eu estive desenvolvendo algum sistema, algum software, que acessa um banco de dados para poder fazer a criação, a recuperação, a atualização ou a deleção de dados. É a famosa variação do problema da biblioteca. Sabe quando você está fazendo, terminando o curso superior, está fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, e você está precisando de uma ideia para fazer um projeto final, e aí alguém te propõe, faz um sistema de controle de estoque, faz um sistema de controle de biblioteca, faz um sistema para a locadora, faz um sistema para a farmácia, é tudo a mesma coisa. Tudo é crude. Tudo são sisteminhas que vai ter um formulário, você vai alimentar informações, essas informações vão ser armazenadas no banco de dados, e, posteriormente, você vai recuperar essas informações de alguma forma. Então, tenham pena de mim. Durante 10 anos, foi somente isso que eu fiz durante a minha carreira. Então, saca só, eu estudei, talvez, uns 15 anos até chegar na época do vestibular, depois estudei mais uns 6 anos na faculdade, fiz um mestrado em mais uns 4 anos, para desenvolver variações do problema do sistema de bibliotecas. E, por mais que o tempo tenha passado, por mais que as tecnologias tenham evoluído, por mais, como a Fabi disse, eu tenha me envolvido com a tecnologia Java e com outras tecnologias também, por mais que eu tenha me aprofundado no mundo do software livre, eu sempre estive desenvolvendo crudes. Então, houve uma época que desenvolver crudes era com o Applet, outra época era com o Servlet JSP, outra época era com o ASP, outra época era com o PHP, e a cada mudança tecnológica, vem aquele espírito de renovação na gente, fala assim, pô, até que, enfim, eu vou trabalhar num negócio diferente, vou trabalhar em algo desafiador. Mas, é uma questão de poucas semanas para você dominar a tecnologia, e aí você retorna naquela inércia de sempre, de ficar desenvolvendo aplicaçõezinhas que acessam o banco de dados. E eu confesso que isso me frustrou durante bastante tempo, porque desde quando eu entrei no curso de ciência da computação, lá na UNB, lá em Brasília, eu sempre tive a noção de que computação, ciência da computação, era algo muito além do que essas caixinhas prateadas aqui. Eu sempre tive a impressão que computação era algo muito além do que o sisteminha que rodava na farmácia, do que o sisteminha que rodava na biblioteca. Mas eu nunca soube explicar, nunca soube traduzir em palavras o que era esse além da computação. E foi em 2005, num evento que a gente realizou lá em Brasília, chamado Café Brasil, que eu tive a oportunidade de interagir com um monte de gente fera do mundo Java e do mundo open source. Olha a Ada chegando aí. Olá, Ada. Como vai? Você veio mesmo, hein? Obrigado. Foi em 2005, inclusive a Ada estava presente nesse evento. A gente fez um baita evento lá em Brasília, cujo propósito dele era mostrar para o governo como que o Java e o software livre tinham tudo a ver com as políticas públicas de até então. A gente teve a oportunidade de ter uma semana inteira de conversas com esse caboclo aí. Vocês conhecem ele? Esse cara é o James Gosling. É hoje um dos remanescentes da origem da tecnologia Java. E aí, numa das conversas que a gente teve com o James Gosling, eu perguntei assim, James, em 96, eu comecei a estudar Java porque alguém me disse que isso seria promissor. E realmente foi muito legal. Nove anos depois, em 2005, eu te pergunto, em que eu devo investir hoje? Porque eu não estou vendo mais o Java indo para coisas diferentes. Eu estou repetindo os mesmos problemas, eu não estou tendo mais tantos desafios. E sem titubear, sem medir palavras, o James Gosling me disse, estude computação ubíqua, que depois, pesquisando, investigando um pouco mais, eu descobri que era a mesma coisa que computação invisível ou ainda computação em todos os lugares. O termo mais comum que a gente costuma ouvir por aí é o chamado ubiquitous computing. E de tão fascinado que eu fiquei por esse assunto, eu acabei levando todo o meu mestrado lá na UNB em cima desse conceito, em cima dessa linha de pesquisa. E hoje, tudo que eu faço na minha linha profissional é tentando, de alguma forma, viabilizar essa realidade da computação invisível que a gente vai começar a ver a partir de agora. Essa brincadeira de computação invisível começou com um cara chamado Mark Weiser. Mark Weiser era um pesquisador da Xerox. A gente acha que Xerox só faz copiadoras de papel. Na verdade, não. Isso aqui, quem inventou foi a Xerox. E, além disso daqui, a Xerox tem um monte de invenções legais que a gente nem faz ideia, que a gente usa hoje em dia, que a gente não faz ideia, que nasceram de laboratórios de pesquisa da Xerox. Pois é, Mark Weiser era um desses caras, um desses pesquisadores lá da Xerox. E, em... Não lembro, final dos anos 80, pediram para ele fazer uma investigação do que ele acreditaria que seria a computação do futuro. E ele propôs o seguinte, olha, eu acho, eu, Mark Weiser, acredito, isso, gente, no final de 80, da década de 80, ele disse, eu acredito que daqui a 20 anos a computação, ela vai se fragmentar de tal forma que ela vai começar a estar presente nas coisas mais comuns do nosso cotidiano. Eu acredito que daqui a 20 anos a computação, ela vai sair dessa caixa beige encardida que a gente tem hoje em cima da nossa mesa e ela vai começar a estar presente na cadeira que a gente senta, na câmera que a gente filma, na roupa que a gente veste e no telefone que a gente usa para fazer ligações. E quando essa realidade se materializar, eu vou chamar isso daí de computação ubíqua. Foi daí, então, que nasceu esse termo. E ubiquitous, se você procurar no dicionário, quer dizer onipresente. Então, Mark Weiser definiu o que seria a computação onipresente. Ele acreditava que de 88, mais ou menos, a 20 anos à frente, a gente estaria vivendo uma era da computação ubíqua. E ainda pela visão do Mark Weiser, essa computação ubíqua seria a terceira grande era computacional que foi precedida pela era do mainframe e pela era do PC. Na época do mainframe, que acredita nas palavras do Mark Weiser, foi a primeira grande era computacional, ela é caracterizada por uma relação de vários usuários compartilhando uma única máquina. Então, você tinha uma máquina super poderosa que era compartilhada e era dividida por vários usuários. Inclusive, tem algum grande desses executivos aí que disse na época que no mundo inteiro não seriam necessários mais do que cinco máquinas, cinco computadores. Não sei, acho que foi um presidente da IBM, dessa época aí. Essa era computacional, a era do mainframe, ela perdeu espaço para a era da computação pessoal. Foi a época do downsize que a gente presenciou, a nossa geração chegou a viver. Uma época em que o computador deixou de ser um elemento de uso geral e compartilhado e tornou-se um elemento de uso íntimo e pessoal. Nessa era da computação aqui, cada pessoa tem o seu próprio computador. O computador é igual cueca, mais ou menos. Ela tem o computador dela, a irmã dela que mora na mesma casa que ela tem outro computador e uma não mexe no computador do outro. Pela proposta do Mark Weiser, a computação ubíqua seria uma evolução disso, na qual eu, ser humano, eu, usuário dos serviços de computação, não interagiria com o computador compartilhado e tampouco teria apenas um computador servindo a mim. Mas eu estaria rodeado por uma série de elementos computacionais que estariam colaborando diariamente e constantemente na realização das minhas atividades cotidianas. E aí, se você analisar algumas evoluções, se você analisar algumas tendências da computação, você vai perceber que essa visão do Mark Weiser faz muito sentido. Se você observar, por exemplo, a evolução da rede de computadores, você vai perceber que o que o Mark Weiser propõe, que ele chama de computação ubíqua, é um negócio que faz todo sentido. Essa imagem aí é uma imagem que a Sun utilizou em 2002, no Java One de 2002, na qual ela dizia que a rede estava deixando de se tornar uma rede de computadores e tornando-se, no que ela chamava, de uma rede de coisas. Esse foi o mote da Sun nessa época, 2001 para 2002. E se você olhar aquela tendência que a Sun projetou lá no início dos anos 2000, é exatamente como o Mark Weiser chamou de computação ubíqua. E se você observar por um outro ângulo, se você observar em termos de fragmentação computacional, se você observar que lá nos primórdios existe um mainframe com peça única e indivisível, e esse mainframe, ele foi dividido, o poder, a inteligência computacional dele foi dividida num servidor ou num cliente, o servidor, a capacidade computacional do servidor está o tempo todo sendo compartilhada compartilhada por outros nodos. E se você pensar que a mesma coisa vai acontecer do lado do cliente, a tendência é que a gente chegue também na computação ubíqua. Então, reparem uma coisa. Lá na época dos PCs, na época da computação pessoal, a gente tinha um desktop que acessava um servidor. Na época da computação móvel, que é o que a gente vive hoje, eu tenho um laptop, eu tenho um iPhone, eu tenho um PDA e eu tenho um iPad, porque acabou de ser lançado. E esse cara está acessando um conjunto de servidores do Google, por exemplo. Pela proposta da computação ubíqua, eu teria não apenas quatro dispositivos na minha mochila ou na minha pochete, mas eu teria um monte de dispositivos ao meu redor, dispositivos que eu sequer estou percebendo a presença deles e eles estariam trabalhando ao meu propósito. E aí, se você pensar, se você se questionar, mas qual é essa fronteira aqui da computação móvel com a computação ubíqua? Quando que eu vou perceber que a gente mudou de uma era para uma outra era computacional? Ora, quando eu falo de computação móvel, eu estou falando de nerds, eu estou falando de geek, eu estou falando da gente. A computação móvel, ela não é para a sua mãe, ela não é para a sua avó e ela não é para a sua tia que mora no interior de Minas. A computação móvel é para a gente, é para uma pequena parcela da população jovem que tem acesso a recursos computacionais e que consegue interagir com toda aquela parafernália tecnológica que está lá no topo do slide. Já a computação ubíqua, em contrapartida, é materializada, é caracterizada pelo enriquecimento computacional de dispositivos do nosso cotidiano. Dispositivos que já fazem parte da vida diária da sua tia velha, da sua mãe ou do seu vizinho chato, por exemplo. A sua mãe, ela não se sente à vontade com, por exemplo, um headset bluetooth, ter que fazer o pareamento bluetooth, ter que recarregar, não sei o que, isso não é uma coisa muito natural para esse tipo de público. Mas esse pessoal está muito confortável, já muito acostumado em utilizar uma geladeira, uma lava-roupa, uma lava-louça e por aí vai. E aí, quando você eleva essa tendência que é o limite, quando você pensa que a computação, ela existe uma tendência dela penetrar nesses dispositivos do nosso cotidiano, a gente começa a pensar, a gente começa a perceber de onde que está nascendo aquelas ideias das casas inteligentes. Todas aquelas casas inteligentes que voltam e me aparecem no Fantástico, sempre que tem uma grande feira computacional nos Estados Unidos, sempre tem um stand apresentando uma casa inteligente, isso são projetos de computação ubíqua, são projetos de ambientes computacionais que foram feitos para servir o ser humano comum. E quando eu falo ser humano comum, não são vocês, são as pessoas que provavelmente estão passando de ônibus aqui na frente do Imigrantes nesse exato momento. E nesse cenário de computação ubíqua, nesse cenário de casas inteligentes, que é o melhor exemplo de computação ubíqua que a gente tem, você tem um monte de dispositivos que já fazem parte do cotidiano das pessoas, sendo ligados entre si, acessando os serviços da rede, implementando alguma lógica, fazendo os famosos mashups, fazendo a composição de inteligência para poder propor alguma coisa para você. Então, nessa ideia das casas inteligentes, isso é, por exemplo, o seu despertador que está conectado com a sua agenda de compromissos, que está conectado com o serviço de previsão meteorológica, que está conectado com o serviço de trânsito da sua cidade e que consegue saber que horas que você precisa acordar. Se você pode acordar em cima da hora porque o trânsito está tranquilo, o tempo está bom e você vai chegar na hora ou se você precisa acordar três horas de antecedência porque a marginal está alagada, por exemplo, você não vai conseguir atravessar por lá tão cedo. Sacou? É esse o tipo de proposta de serviços computacionais que se vislumbra quando se fala de computação ubíqua. E esse ambiente inteligente aqui, essas casas inteligentes, elas nada mais são do que uma instância de uma coisa maior chamado espaço inteligente que eles chamam na literatura de smart space. Então, a casa inteligente ela é apenas um exemplo, mas você pode pensar não numa casa inteligente, mas no campus party inteligente. Você pode pensar no seu carro inteligente, no ônibus inteligente, no metrô inteligente, no hospital inteligente. O pessoal do Sara lá em Brasília, por exemplo, está fazendo o hospital inteligente que consiga prever necessidades. Vocês conhecem o Sara, aquele hospital de reabilitação, tarará, tarará, tarará. Eles estão desenvolvendo um sistema, um hospital inteligente para que o hospital, o hospital quando eu falo são as portas, as paredes, o sistema de iluminação, o sistema de elevador, o sistema de ar-condicionado, consiga antever necessidades dos seus pacientes e agir de forma proativa no atendimento daquelas necessidades dos pacientes. Então, se ele está vendo que está vindo um velhinho com o negócio, o andador dele lá e está vendo que existe um degrauzinho que o velhinho precisa descer e que uma luz está apagada, por exemplo, dá um apito, acende uma luz, faz alguma coisa, joga uma bola na frente do velhinho para ele não passar, senão ele vai cair ali, por exemplo. Claro, um exemplo absurdo, mas esse tipo de coisa que o neguinho está trabalhando. E qualquer ambiente desse que você faz a interconexão de dispositivos físicos com serviços lógicos, você está de alguma forma implementando um smart space, você está implementando um ambiente inteligente. E aí, nesses ambientes inteligentes, a nossa criatividade é o limite dessa brincadeira toda. E esse seria o nirvana da computação ubíqua. E se você achar isso é um negócio muito futurista, talvez quando eu comecei a estudar isso em 2005, 2004, fosse futurista. Mas se você olhar hoje, por exemplo, as implementações de automação predial que já existem por aí, você vai ver que não tem nada de futurista nisso daqui. Isso aqui é coisa muito presente e que agora só está precisando de pessoas de computação para integrar toda a parafernália eletrônica que já existe com serviços lógicos da internet. Você já tem uma porta que abre sozinha quando você chega perto dela. Você já tem uma lâmpada que acende automaticamente quando ela percebe a presença de alguém. Você já tem câmeras que conseguem detectar um obstáculo na sua frente e fazer o objeto desviar, por exemplo. Agora, falta alguém de software integrar essa inteligência com um serviço web, um serviço, sei lá, um serviço qualquer, com Twitter, alguma coisa assim. A gente vai discutir bastante sobre isso. Mas, para a gente conseguir viabilizar esse mundo de computação ubíqua, para a gente conseguir tornar isso realidade, a gente vai precisar ainda transpor algumas barreiras. e a primeira barreira dessa, a primeira barreira que a gente vai precisar transpor é a barreira do acesso computacional. Por quê? Para a gente conseguir materializar, concretizar esse mundo da computação ubíqua, eu preciso que o acesso computacional, ele esteja em todo lugar a todo tempo. Quer dizer, eu não tenho mais que contar com isso daqui para acessar a internet. Eu não tenho mais que contar com um pendrive para poder acessar as minhas informações. Eu não preciso ter que contar com a telefônica para ver um serviço específico nesse pavilhão aqui para eu poder acessar os meus dados, as minhas informações. Esse negócio deveria ser mais onipresente possível, como é, por exemplo, em São Francisco. Em São Francisco, você tem rede Wi-Fi ou, melhor dizendo ainda, aqueles projetos de rede Wi-Max que existem por aí. É Wi-Max que chama? Acho que é, né? De redes municipais sem fio. Então, você tem, da mesma forma que você tem a rede elétrica que é totalmente democratizada, você também a internet totalmente democratizada. E as suas, com ela estão todas as suas informações, todos os seus dados e por aí vai. Segundo desafio que a gente precisa transpor, o computador, essa coisa com a qual a gente interage aqui, ela tem que deixar de ser o foco principal das nossas atenções e tornar-se ir e ser migrado para o foco para a nossa atenção paralela, para a nossa atenção periférica, melhor dizendo. Isso não é um conceito que foi inventado pelo pessoal da computação bico, isso é um conceito do pessoal da psicologia. Essa ideia de atenção principal e atenção periférica é um negócio que é estudado em várias outras áreas. E, para você perceber o que eu estou dizendo com isso daqui, o seguinte, tem alguém aqui que tirou carteira de motorista há pouco tempo? Você tirou. Quando você acaba de tirar carteira de motorista, ou aqui em São Paulo fala carta de motorista, você se acha já apto a sair numa rua, pegar uma marginal, por exemplo, pegar uma avenida paulista, 23 de maio, e dirigir daqui para Campinas, por exemplo, com naturalidade? Não, você não consegue. O que acontece quando você acaba de tirar carteira de motorista? Eu falo carteira de motorista. Você quer dar seta, você liga o limpador. Você quer frear, você buzina. Você quer reduzir uma marcha, você aumenta a marcha. Você quer virar para um lado, você olha para o retrovisor do outro lado. Você não tem nenhum reflexo e você fica tão concentrado naquela tecnologia que está ao seu redor ali que você não consegue prestar atenção no meio ambiente que está te englobando. Então, você não consegue se concentrar ao mesmo tempo na alavanca de câmbio, na embrenhagem e também na escânia que está vindo no seu retrovisor aqui atrás. Então, você se concentra ou numa coisa ou em outra e geralmente você se concentra na embrenhagem e na alavanca de câmbio. E aí você fala, passei a marcha com tranquilidade até que enfim, vou virar. Aí quando você vira faz, é melhor eu voltar para o lugar que eu estava. Com o tempo, à medida que o tempo vai passando, você percebe que a sua atenção para aquele dispositivo tecnológico que está ao seu redor é muito inferior. Quem já dirige há mais tempo, certamente, já teve a impressão de, por exemplo, sair do seu trabalho e ir para a sua casa e não se lembrar de nada que aconteceu no meio do caminho. Lá em Brasília, eu moro a 30 quilômetros do meu trabalho. Eu moro em uma daquelas cidades satélites lá. É, eu sou invasor mesmo. E eu saio muito, com muita frequência do meu trabalho, ando 30 quilômetros, chego na minha casa, paro para pensar o que aconteceu no meio do caminho e falo, não sei. Eu não sei se tinha muito trânsito, se tinha pouco, não sei se choveu, se não choveu, não sei se tinha carro parado, se não tinha, não sei se eu vim com o farol ligado, se eu vim com o farol apagado. Quando você está nesse ponto, é que você conseguiu abstrair de tal forma o carro, que você não vê que o carro existe mais. E quando eu falo de computação invisível, eu estou falando da invisibilidade nesse sentido. Eu estou falando de alguma coisa, alguma tecnologia se tornar tão comum no seu dia a dia, tão simples de ser utilizada, que você utiliza sem perceber que ela existe. No caso do carro, a gente demora alguns meses para que isso aconteça. a ideia da computação ubíqua é que você não precisa, o cidadão comum, não precisa passar por esse estágio probatório até que a tecnologia se torne invisível também. Tem alguém aqui que toca instrumento? Toca bateria, por exemplo? Toca batera, né? Bateria, eu acho um exemplo massa. Porque bateria, você tem que segmentar o seu corpo em quatro quadrantes totalmente independentes. Com uma mão, você controla o chimbal, com outra mão, você controla a caixa, com um pé, você controla o bumbo, com outro pé, você controla o prato do chimbal, a abertura do prato do chimbal. E o movimento de cada quadrante desse é totalmente desacoplado do outro. E quando você está começando a tocar bateria, ou você se concentra no instrumento, ou você se concentra na música. Você não consegue se concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo. E aí, é por isso que quem está começando a tocar bateria não consegue tocar no ritmo. Ou até toca no ritmo, mas não no ritmo que o pessoal da banda está tocando, por exemplo. À medida que o cara vai aperfeiçoando na arte da música, ele consegue pegar um instrumento, transferir o instrumento para a sua atenção periférica e tocar o instrumento sem perceber que está tocando o instrumento. Ele toca o instrumento pensando a atenção na música. Então, ele sabe, ele está olhando para o guitarrista, ele está olhando para a metaleira, ele está olhando para todo mundo e está tocando lá. A atenção dele está em outras coisas e a bateria está na sua atenção periférica. Mas, para a gente conseguir fazer com que a computação atinja esse nível de invisibilidade, a gente tem que implementar algumas coisas ainda. Primeiro, a computação tem que se tornar imperceptível e quando eu falo tornar imperceptível é que a tecnologia de acesso à rede, por exemplo, ela tem que ser tão simples e tão natural quanto é essa tecnologia que a gente está vendo aí. Eu vou até parafresar o Bruno, o Bruno não está aqui agora. Isso é um exemplo que ele dava em 98, 99, quando ele fazia a palestra de Java. Um cara que usa uma torneira, por exemplo, ele não quer saber a complexidade que existe por trás desse cano metálico. Ele não quer saber sobre os protocolos de roteamento que fizeram com que a água saísse do rio e chegasse até a pia do banheiro da casa dele. Ele não quer saber sobre os protocolos de compressão, de compensação de pressão que existe para poder compensar uma subida íngreme da sua cidade, fazer a água subir ou reduzir a pressão para a água não estourar o cano da sua casa se você mora dentro de um buraco, por exemplo. Quem usa essa tecnologia não quer saber nada disso. Ela somente quer rodar uma manivela e, como num passe de mágica, ver água se materializando em um determinado ponto do espaço. Ponto. É isso que o cara quer ver. Agora, pergunta se o cara consegue isso na rede de computadores. Ele fala assim, ótimo, eu ligo a torneira, vem água, a água sai de lá e ela chega aqui. Então, seguindo a mesma analogia, eu vou ligar o meu computador e o último episódio de The Big Bang Theory vai sair lá do reservatório e vai chegar no meu computador aqui. Não, não vai. Porque para isso acontecer, o cara vai ter que primeiro configurar o DHCP. Primeiro, ele vai ter que configurar o endereço IP, mas aí vai dar conflito e vão falar para ele configurar o DHCP. E quando ele configura o DHCP, o DHCP não está configurado com DNS primário, você tem que configurar essa porra na mão. E quando configura o DNS, aí você vai ver que não está pingando e você tem que configurar um NAT no servidor, no roteador para poder fazer isso. Isso não tem nada de invisibilidade, isso não tem nada de simplicidade, que é outra coisa que a gente precisa atingir para fazer a computação ficar invisível. A sua avó, ela consegue pegar o telefone uma vez por ano e te dar os parabéns, ligar na sua casa e te dar os parabéns. Ela consegue fazer isso, mas ela não consegue abrir o Ubuntu dela, baixar o Skype, instalar o Skype, criar uma conta no Skype e fazer uma ligação muito mais barata para você. Ela não consegue fazer isso, porque não é simples, porque não é natural. E a gente, como profissionais da ciência da computação, a gente tem que viabilizar isso para os usuários comuns. e não continuar desenvolvendo crudes para técnicos, não continuar desenvolvendo serviços de técnico para técnico. E aí, se vocês acharem, isso é uma coisa muito viajante, isso é um negócio que não vai ser realidade para a gente tão cedo. É muito difícil a gente conseguir esse nível de invisibilidade, é muito difícil a gente conseguir com que uma tecnologia atinja esse nível de imperceptividade para o cidadão comum. Isso não vai acontecer. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 86, eu sou de Minas, minha família é toda de Minas, morando em, meus avós moraram em fazenda há muito tempo. Em 86, meu avô morava numa fazenda e nessa fazenda tinha um motor. Provavelmente, vocês nunca viram um motor desse daí. Isso é um motor que ficava na fazenda, não é um motor de caminhão, não é um motor de caminhonete, é um motor que ficava na fazenda, no chão, pregado lá. E meu avô usava esse motor para uma série de propósitos. Meu avô pegava esse motor anexava algumas coisas nesse motor e conseguia fazer esse motor puxar água da cisterna, por exemplo. Meu avô pegava esse motor, movia outras peças e conseguia fazer esse motor triturar milho para poder fazer canjica para dar para os pintos. Meu avô conseguia mexer nesse motor, fazer mais algumas adaptações e conseguir botar esse motor para gerar energia elétrica, porque na fazenda na época, em 86, ainda não tinha energia elétrica. Esse motor era a base da sobrevivência do meu avô ali naquela fazenda. Dez anos depois, em 96, somente dez anos depois, eu lembro de ter voltado nessa fazenda e não existia mais esse motor. Meu avô simplesmente tinha parado de usar esse motor. E aí eu perguntei para ele, mas ô, por que você parou de usar o motor? Ele falou, porque eu não preciso mais de usar o motor. Eu falei, como não? Não chegou água encanada ainda aqui na fazenda. Como é que você tira a água da cisterna? Ah, agora para tirar a água da cisterna existe um negócio chamado bomba d'água. Ué, mas e para moer o milho para os pintos, para fazer canjica para os pintos? Não, agora tem um negócio chamado triturador e para gerar energia elétrica tem um negócio chamado gerador de energia elétrica. Então, saca só o que aconteceu. Meu avô até então, durante a vida inteira, ele tinha trabalhado com um motor genérico com o qual ele fazia tudo o que era necessário na fazenda. No intervalo de apenas 10 anos, meu avô viu aquele pivô da produtividade rural ser totalmente descartado, porque surgiu uma tecnologia que substituiu aquele motor. Na visão do meu avô, o motor simplesmente desapareceu a necessidade dele. Mas se a gente olhar de mais perto, será que o motor, na verdade, não se tornou invisível? Será que meu avô agora, ao invés de um motor genérico, ele não tem três motores específicos? Será que meu avô, achando que parou de usar motor, na verdade, ele está usando mais e mais motor no dia a dia dele? E aí, quando você percebe que o motor genérico, quando você pega esse motor genérico e bota ele para fazer uma coisa muito específica, ele se torna invisível? E isso aconteceu em vários casos? Será que a gente não consegue pegar esse mesmo raciocínio e trazer para o nosso dia a dia, trazer para o nosso cotidiano? Por exemplo, vou ser mais claro, a gente tem um motor genérico hoje na nossa casa. Na verdade, a gente tem um motor genérico hoje no nosso colo. E a gente usa esse motor genérico como pivô da nossa atividade produtiva hoje em dia. E provavelmente, vocês usam esse motor genérico já faz aí 20, 15 anos que vocês estão utilizando esse motor genérico. e vocês não conseguem se ver sem esse motor genérico. Vocês acham ele tão essencial, mas tão essencial para a vida de vocês, assim como o meu avô achava alguns anos atrás, que você nem cogita a possibilidade do desaparecimento desse motor genérico. Com esse motor genérico hoje, você escreve carta, você assiste filme, você ouve música, você joga um simulador de voo, você faz um monte de coisas diferentes e até programa, faz até crude com esse motor genérico. E o motor genérico é uma coisa chata. Motor genérico não é uma coisa legal. Se você falar para a sua família, agora no carnaval, que você veio acampar num negócio chamado Campus Party, que tinha um monte de gente que assistia palestra com computador no colo, o pessoal vai te reprovar. Vai falar assim, ah, coisa de nerd isso. Isso não é coisa de gente legal, isso é coisa de gente esquisita como vocês aí mesmo. Mas se você falar, chegar no carnaval e falar que viajou para os Estados Unidos e comprou um iPod, um Kindle e um N900, você é o cara mais descolado do pedaço. Porque, na visão do cidadão comum, isso daqui não é motor. Aqui não existe motor. Aqui existe motor. Na visão do cidadão comum, esse motor genérico é chato. mas o motor específico, ele é legal. E o cidadão comum, ele não percebe que um Kindle, por exemplo, nada mais é, cadê? Nada mais é do que um computador com processamento, com memória, com disco, que faz uma única coisa na sua vida. Abre arquivos num formato qualquer, abre arquivos PDF. Você compraria um computador, um laptop, que só rodasse o Acrobat Reader? Você compraria um laptop disso? Pois é, mas tem muita gente comprando esse laptop por aí. Um laptop que só faz uma única coisa. Você compraria um laptop que só funcionasse o Inamp nele ou que só funcionasse o iTunes nesse laptop? Só roda um programa? Você não compraria. Mas tem um monte de gente comprando isso. Só que, quando você tem um laptop, quando você tem um computador que roda uma coisa só, isso não é mais um computador. Isso é um utensílio de uso do cidadão comum e, melhor ainda, ou pior, é uma necessidade do mundo moderno hoje em dia e as pessoas não conseguem viver mais sem essas coisas. E existe um monte de outros exemplos de computadores que se tornaram invisíveis. Da mesma forma que o motor tornou-se invisível há 20 anos atrás, o computador também está se tornando invisível. Só que ainda, esse processo de invisibilidade do computador não atingiu um nível tal, de tal forma que a gente descarte esse computador genérico aqui. A gente ainda não atingiu esse nível. Mas se você olhar na sua casa hoje, você pode achar. Se eu te perguntar quantos computadores você tem na sua casa, você vai falar que eu tenho só um, só o meu laptop mesmo. Mas e se eu mexer na sua mochila, eu vou achar um iPod, vou achar um DVD na sua casa, vou achar não sei o quê, vou achar um Playstation 3, vou achar um monte de coisa que tudo é, no final das contas, computadores. computador segundo modelo de Von Neumann, segundo a, pelo que a Fabi fala. E aí, gente, tem um monte de gente pesquisando isso daí, tá? A indústria está pesquisando essa tendência da computação. Isso é um evento que está acontecendo na computação. A academia está estudando isso. Lá na UNB, o meu mestrado começou uma linha, um grupo de pesquisa só nessa linha de computação ubíqua. e a URGS tem um grupo muito forte também, a PUC do Rio também tem. A Microsoft tem projetos específicos disso daí, a HP tem projetos específicos, a Dell tem projetos específicos. Então, praticamente todo grande fabricante tem algum projeto relacionado à computação invisível, relacionado à computação ubíqua. E deixa eu dar alguns exemplos para vocês do quão presente isso está na nossa atualidade e a gente não está percebendo. a gente sabe que uma tecnologia se popularizou quando ela aparece na mídia comum. Enquanto o negócio está no Twitter, isso é um negócio que só a gente ouve. Mas quando o negócio sai numa revista época, sai num jornal, num correio brasileiro, por exemplo, numa Folha de São Paulo, aí você já começa a perceber que esse conteúdo já está muito mais amplo. Há algum tempo atrás, a Apple publicou essa reportagem aí. E olha o título dessa reportagem, a tecnologia ficou invisível. exatamente o que a gente está discutindo aqui. E o que ele fala nessa reportagem é o seguinte, repara nessa foto. O que essa foto tem de nerd? Nada. Um casal namorando num parque, um carrão ali, nem tem nada de nerd. E aí durante, no decorrer da reportagem, o cara fala, repare direito, você vai ver que existe um monte de coisa computacional que você não se atentou. Existe um monte de computação ali que você não está percebendo. e isso é um sinal que a computação começou a se tornar invisível. Existe uma empresa brasileira chamada iHouse que vive só de automação residencial. E não é automação residencial burra, burra que eu falo só de mecânica e eletrônica. Os caras já estão começando a desenvolver software para rodar dentro da sua casa. Já estão começando a desenvolver um middleware que funciona na sua casa e faz a integração de todos os seus dispositivos com a sua agenda de contatos, com o seu celular, com os seus compromissos, seus e-mails e sei lá mais o que. O site dos caras é aquele lá iHouse.com.br. A gente tem uma tendência se um cara pede para a gente faz um relatório para mim com a cotação das principais moedas do mundo e faz uma forma que esse relatório seja constantemente atualizado. A Fabi vai fazer em IGWT, o Maurício vai fazer em Luit, o outro aqui vai fazer em Ajax, não sei quem vai fazer em Flex e cada um vai fazer de um jeito. Olha que sacada que o nego teve. Ao invés de comprar uma tela de LCD, colocar no hall de entrada de um prédio comercial no Japão, o pessoal fez uma fonte de tal forma que o jato dessa fonte indica a valorização de uma moeda com relação à outra. Então, o executivo está chegando no prédio, ele não precisa olhar para o gráfico de barras ou para o gráfico de pizza que está lá no monitor LCD. tem uma parada que decora, que embeleza e que mesmo assim transmite informação. É só uma camada de visualização diferente, que às vezes a gente não para para pensar que é visível. A luz, a intensidade da luz pode ser uma forma de você transmitir informação. A intensidade, a altura do jato d'água pode ser uma forma de você transmitir informação. De repente, o ar-condicionado, sei lá, existem N formas, só que a gente está tão fechadinho naquela ideia de fazer formulário HTML. acessando um servidor web, acessando o banco de dados, que a gente não consegue perceber outras possibilidades que existem por aí. E por que eu falei lá atrás que o tal do CRUD é um câncer para a computação, na minha opinião? Porque, pelo menos no meu caso, eu tenho uma triste estatística de que mais de 50% das pessoas que se formaram comigo não estão mais na computação. E não estão mais na computação porque acharam a computação um saco. Porque o cara passou no concurso do TCU, foi ganhar 13 mil para trabalhar sete horas por dia e botaram ele para fazer CRUD atrás de CRUD. Porque o cara foi trabalhar não sei aonde e botaram ele para fazer CRUD atrás de CRUD. Porque o cara passou dez anos fazendo isso e como ele estava na gaiola de ouro do serviço que pagava super bem para ele, ele não conseguiu ter coragem para colocar a cabeça para fora e ver o que mais que existe na computação. E aí a escolha dele foi, vou largar a computação de lado. E daí eu tenho colegas de curso de faculdade que viraram pastor, que são publicitários, são cineastas, são desenhistas, cartunistas. Eu tenho um colega que faz aquelas camisetas com aerografia. E os caras estão super contentes hoje porque eles acham a computação um saco. Então eu acho que esse mercado corporativo que a gente vive hoje de se fazer CRUD ele é um problema da computação porque ele cerceia muito a criatividade da galera. A galera entra com um gás muito grande na computação e quando começa a ver o que vai ser a rotina de um profissional de computação acaba enchendo o saco e fala assim deixa esse negócio para lá. Olha esse outro exemplo aqui. Isso aqui é um computador do tamanho de uma moeda de 10 centavos de dólar se eu não me engano. E dentro desse computador você tem um processador você tem memória e você tem a capacidade de rodar software aqui dentro. Você tem a capacidade de rodar programas aqui dentro. Esse computador ele foi destaque no Java One de 2008. E esse computador você pode está aí um exemplo do James Gosling mostrando esse computador e esse computador você pode comprá-lo pela internet e pode programar ele de alguma forma. Esse computador aquela plaquinha que está aí na mão do James Gosling ela está dentro desse casulo de plástico aqui. E dentro desse casulo você tem processador você tem memória você tem capacidade de transferência de dados você tem uma rede wireless aqui você tem um acelerômetro e você tem a capacidade e vários outros sensores sensores de temperatura sensores de umidade sensores de pressão e outros que você pode acoplar em torno desse cara aqui. E você pode programar Java dentro desse cara aqui dentro. Você pode usar o conhecimento que você tem hoje para programar isso aqui. Porra, grande merda, né? Para que eu vou programar esse negocinho aqui? Cara, aí que está e aí que mora o legal da parada. A Sun, por exemplo ela tem o chamado Sun Spot que a Fabi mostrou na palestra anterior dela que o Roger mostrou ontem na palestra dele. O Sun Spot é um dispositivo simplesmente para você brincar com ele. Se uma empresa quiser comprar 10 mil unidades de Sun Spot se eu não me engano não pode comprar. É um negócio exclusivo para pesquisa isso daqui. E a ideia desse cara aqui é justamente você desenvolver software que interaja com o mundo real. Então, para que você serve isso daqui? A Fabi deu um exemplo do Sun Spot sendo integrado com o servidor de integração contínua, por exemplo. Tem nego que faz coloca esse Sun Spot aqui, por exemplo na carroceria de um caminhão imagina, o cara está trafegando vai fazer uma viagem carregando ovo. Ele coloca isso daqui na carroceria do caminhão e ele analisa durante toda a viagem o nível de trepidação que a carroceria teve para ele saber se aquela rota é uma rota interessante para ele saber se ele precisa incrementar mais a embalagem da mercadoria dele porque isso daqui tem um acelerômetro ou osciloscópio sei lá como é o nome giroscópio sei lá o nome da porra que tem aqui dentro e à medida que esse negócio mexe você captura isso no computador é sem fio essa transmissão o cara pode estar com o computador lá na boleia do caminhão e ele está vendo o nível de trepidação que está rolando na traseira dele e ele vai coletando esses dados e faz uma análise disso depois. Ano passado eu submeti um projeto para a FINEP um projeto eu sou praticante de capoeira e dança de salão eu submeti um projeto para a FINEP para a gente pegar usar esse sunspot para ensino de capoeira e para ensino de dança de salão como assim? Pega o Carlinhos de Jesus amarra isso daqui no pé dele ou pega o Mestre Bimba da capoeira amarra isso daqui no pé dele Mestre Bimba morreu tá gente? amarra no pé dele e faço assim faz tal movimento e o cara vai e faz um determinado movimento da capoeira depois eu amarro no pé do aluno do estudante de capoeira e falo agora repete o mesmo movimento o cara vai repetir o mesmo movimento eu vou plotar os dois gráficos de movimento um em cima do outro e vou falar ó você precisa trabalhar mais essa flexibilidade aqui acho que o meu tempo acabou você precisa trabalhar mais essa flexibilidade você precisa trabalhar mais a musculatura lateral da coxa você precisa trabalhar mais não sei o que para o seu movimento ficar o mais próximo possível do movimento do Mestre Bimba por exemplo eu vou ensinar samba de gafieira para um cara eu amarro isso no pé de um professor de samba de gafieira o cara vai fazer o movimento do samba de gafieira e depois eu vou colocar no pé dela e vou tirar um molde por exemplo ou eu vou colocar isso aqui como o Roger falou num taco de golfe e aí eu boto você para fazer o movimento do golfe e eu fico analisando o seu movimento e eu vejo se você está tendo alguma torção se você está tendo uma força num determinado momento que você não deveria ter se você está tendo algum erro de uma mudança de trajetória da sua batida que não deveria ter e se você estender isso para qualquer esporte você consegue ter uma aplicação prática para isso daqui se você estender isso aqui para logística você consegue ter uma aplicação prática se você estender isso aqui para qualquer outra área de negócio você consegue uma aplicação prática para esse troço também. Ah, e aí, não vou deixar de falar, eu ganhei o Centilha em 2008 lá no Sun One, no Java One, e ano passado o Roger me deu um Sun Spot para eu brincar também. Ele falou que eu estava muito chorão, porque eu não falava do Sun Spot. E por falar em Sun Spot, amanhã, às duas horas da tarde, a gente vai fazer um Coding Dojo de Sun Spot ali naquelas mesas. Sabe o que é um Coding Dojo? O Coding Dojo é um encontro de nerds para programar alguma coisa. Então, o Roger vai estar com a gente, ele vai estar com a gente ali, ele tem cinco kits de Sun Spot com ele, e a gente vai fazer alguma coisa. Então, a gente vai juntar uma galera e vai falar assim, o que a gente vai fazer? Olha, esse cara tem sensor assim, assim, assim. O que vocês acham que dá para a gente fazer a partir desse potencial? E a gente vai programar na hora ali. Ótima oportunidade para quem quiser aprender, a gente vai começar do zero. O Roger vai começar tudo do zero e a gente vai revezar, vai fazer programação em par com ele, todo mundo vai trabalhar e vai ser super legal. Amanhã, às 14 horas. E quem quiser acompanhar sobre o Sun Spot no Twitter, a tag é Spots. Isso aqui, ó. Essa é a tag do Sun Spot no Twitter. Roger, ô Maurício, Maurício, Maurício. Pergunta para o Roger por que a tag do Sun Spot no Twitter é essa daqui. Eu não sei por quê. Mas tudo que vocês quiserem saber de Sun Spot no Twitter, vocês vão ver com isso daí. Tá, nem ele sabe, então deixa. Um outro exemplo de como a computação ubicó está começando a chegar na nossa casa. Isso aí é um forno micro-ondas que se conecta à internet. E se você acha que isso é demais, existe uma geladeira também que se conecta na internet. Existe toda uma parafernália de cozinha que já se conecta na internet. E para que serve isso? Para fazer um negócio que a gente falava há 10 anos atrás, que é a sua geladeira proativamente, saber que um determinado mantimento está acabando e já mandar uma ordem de compra para o supermercado, de forma proativa, antes que você perceba que um determinado item está acabando. Por exemplo, essa cafeteira aqui, por exemplo, ela consegue identificar o tipo de grão que você está colocando lá dentro e definir o grau de torragem, não sei se existe, né? O quão torrado vai ser o grão e o quão moído o grão vai ser para um determinado tipo de café que você está querendo fazer. Isso daí é uma torneira totalmente gay que faz um reconhecimento facial do dono, consegue identificar as preferências de cor, temperatura e pressão de quem vai usar e lança o jato de acordo com as preferências de cada um. Então, para ele, o jato de água vai sair de um jeito. Para ela, o jato de água vai sair de um outro jeito totalmente diferente. E para quem gosta de carro, para quem não quer mexer com casa, a BMW fez um consórcio no ano passado com uma série de outras montadoras para criar uma plataforma livre de desenvolvimento em veículos. Não sei se vocês sabem, mas todo carro moderno possui um barramento lógico dentro dele. E esse barramento lógico implementa protocolos que são especificados internacionalmente. Por que aquele javali está dançando ali sozinho? E todo carro tem isso. A ideia da BMW, junto com esse consórcio aí, é tentar promover uma plataforma que incentiva o desenvolvimento de software veicular, por exemplo. E isso é um negócio que a Microsoft já tem há bastante tempo. A Microsoft tem uma plataforma, não sei se vocês conhecem, chamada Windows Automotive, que é a plataforma que foi embarcada no estilo Connect há muito tempo atrás e que saiu no Punto mais recentemente. E por último, no... Qual que é o sedã do Punto? Sei lá, aquele sedã do Punto, esqueci. Qual que é? Mas é uma plataforma de software, uma plataforma computacional que está dentro de um carro. A gente pode desenvolver software para rodar dentro de um carro. E se você... Ah, tem algumas coisas que são bizarrizas, que não é computação invisível, tá? Como isso daí, por exemplo, é um carro inteligente também, mas não é a ideia. E se você achar assim, porra, desenvolver software para carro é um negócio muito distante, vou te provar que não é. A minha empresa, a empresa que eu trabalho lá em Brasília, tem um projeto de desenvolvimento de um software para carro. A gente tem um projeto financiado pela FINEP, sabe o que é a FINEP? Um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente tem um projeto FINEP para desenvolvimento de um carro inteligente. E está aqui o link para o nosso blog, o link de chamada de pessoas que queiram trabalhar com a gente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está hackeando o barramento lógico da Fiat, o barramento lógico da Chevrolet, para tentar perceber como é que são a implementação dos protocolos desses caras, para desenvolver software para dentro desses carros aí, por exemplo. Essa tecnologia que também está muito... O nego está querendo fazer muito dentro de carro, chama HUD, que quer dizer Red Up Display, que é uma tecnologia para você fazer projeção de informações em superfícies transparentes. Isso é um negócio super antigo, da época dos aviões de caça dos Estados Unidos, há muito tempo atrás. E claro que isso daqui é uma imagem só ilustrativa, é uma imagem só ilustrativa, para mostrar o que é possível. Mas, por exemplo, você pode fazer o seu carro totalmente conectado com a internet, antecipar que vai vir um congestionamento, e você apresenta na tela do cara uma rota alternativa, por exemplo. Ou você pode, sabe, fazer o carro falar com a agenda de compromisso que está no bolso do cara e comunicar com o serviço de trânsito e falar assim, cara, para você chegar nessa hora em tal lugar, você não vai conseguir se você conseguir nessa rota, por exemplo. E esse negócio que parece super futurista, ele já está tão presente que quem mergulha aqui, por exemplo, pode comprar uma máscara de mergulho que tem essa tecnologia HUD. Alguém mergulha aqui? Durante o mergulho, você tem que carregar um relógio que vai te medir tempo de profundidade, pressão da água, a pressão do seu cilindro e um monte de outras coisas. Todas as informações, através dessa máscara, elas são apresentadas direto no visor do cara. São apresentadas direto no visor do cara. Então, o cara não precisa ficar olhando no relógio, por exemplo. A Philips fez um registro de patente de uma vitrine inteligente. Uma vitrine que consegue modificar o seu conteúdo de acordo com o perfil das pessoas que passam dentro dela. Isso aqui é um experimento de uma televisão que lança cheiro. Hoje, a televisão tem vídeo e ela tem som. Isso aqui é um exemplo de uma televisão que lança cheiro, por exemplo. Isso aqui é uma caneta inteligente, uma caneta que roda Java. Você pode programar para essa caneta. Você pode, por exemplo, fazer um software para essa caneta que faz tradução simultânea do que você está escrevendo. Ou uma caneta que, quando você escreve alguma coisa, ela já tweeta automaticamente. Isso já é possível. Você programa dentro dessa caneta aqui. E tem um monte de outros exemplos, galera, que eu vou disponibilizar aqui nos slides. Exemplos até de uso de tecnologia, de computadores específicos para computação geral, que a gente nem se dá conta. A Unicamp aqui em São Paulo, a católica lá em Brasília, está usando muito o PlayStation 3 para projetos de pesquisa de sequenciamento de genoma. Porque é mais barato o custo-benefício de comprar um PlayStation do que comprar um servidor da IBM, um servidor da Dell, por exemplo. Tem uma agência de publicidade daqui de São Paulo que está pegando o Wii, o videogame Wii, e fazendo outras coisas com o videogame Wii. Então, por exemplo, eles fizeram o irimbau e o igogô. O cara toca no ar um birimbau e finge que está tocando um igogô. Eu nem preciso falar para vocês o quão inteligente, o quão ubico é o projeto natal do Xbox. Você faz todo o controle do videogame utilizando uma interface natural, que é o seu próprio corpo humano. Isso aqui é uma empresa que vive integrando. Ela vende aparelhos para a preparação de atletas. Então, isso aqui é tudo desenvolvimento de software atrelado a dispositivos físicos de alguma forma. Bom, tem um monte de coisa aqui, galera. A Fabi já está me pressionando aqui. Uma pílula inteligente da Philips. Essa pílula só lança a substância química quando ela detectar a bactéria, por exemplo, que ela quer combater. vai ter um monte de outras coisas aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. E só lembrando, amanhã a gente vai fazer o dojo ali, às duas horas da tarde. Então, quem estiver interessado em aprender como programar em Sunspot e quem sabe, quem sabe até ganhar um kit de Sunspot, porque o Roger tem uma mala cheia ali, e geralmente ele dá essas coisas, apareça. Apareça ali. Muito obrigado, galera. Os slides estão disponíveis lá no SlideShare e no Twitter eu sou o Ale Gomes. Valeu. Obrigadão.